Para quem torce para o queda dos Estados Unidos, não sabe o que eu falo. O mundo é mais ou menos, viu, Geraldo? Surgiram os mercados novos aí. Isso nós vamos saber agora. O Trump disse que vai fazer sanções. Vamos ver. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Estão errando muito. Os Estados Unidos estão errando muito. A verdade é essa. Agora, não é bem assim. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer um negócio para vocês. Vocês tomam cuidado com tudo que vem aí. Vocês tomam cuidado. O mundo não é mais o mesmo. Os elencios vão acabar como... É, ou como acabou o chá, né? O chá do Irã. Como acabou o chá do Irã. Então, é isso. A gente tem que olhar para essas coisas, né? A gente tem que olhar para essas coisas aí. Pessoal, vocês tomam cuidado. Muito cuidado. O mundo não é mais o mesmo. Ó, Volkswagen demitindo 15 mil. Governo da Alemanha caindo. Filipe Morris fechando lá. Thyssen Group em dificuldade. Basf saindo da Alemanha. Quem acha que esse mundo é o mesmo de três anos atrás? Eu não posso fazer nada, né? Quem acha que esse mundo é o mesmo de três anos atrás? Se os Estados Unidos estivessem acertando, o BRICS sequer existia exatamente. Esse é o ano, gente. É um ano histórico. Porque foi o ano que o BRICS entrou no radar. Agora o BRICS existe, né? Até esse ano não existia. Agora existe já. Mas já é muito tarde, né? Eu acho que já é muito tarde para muita gente aí. Ó, o Bruno perguntando. Se a galera está esperando um tiro do arquiteto. É que as pessoas, elas querem ver. Uma vez eu li uma frase. Tem uma frase. Eu não lembro de quem. Essa frase é famosa. Essa frase é famosa. Eu não lembro quem é o autor. Mas ela é famosa. Vocês gravam essa frase. É assim que termina o mundo. Não com o estrondo, mas com o gemido. Eu não lembro quem é o autor. É assim que termina o mundo. Não com o estrondo, mas com o gemido. Não vai acontecer coisas grandiloquência, gente. Grandiloquentes. Não vai. Não, eles têm muita coisa. Depende de muitos Estados Unidos, né, viu? Isso tem que ver que a matriz militar da Arábia Saudita é toda americana, né, Chorston? A matriz militar da Arábia Saudita é toda americana, né? Isso não pode... A gente não pode esquecer. Aqui, ó. A língua inglesa fica... Roma foi embora, mas o latim está aí, né? É do T.S. Eliot. Exatamente. É um poema do T.S. Eliot. Não lembro. Obrigado, obrigado. Gaivota Azul pra ti, Augusto. Estou vendo que tu gosta do jazz aí. Pô, legal. Legal mesmo. Do T.S. Eliot. Exatamente, exatamente. Obrigado, Evi. Um grande abraço pra você. E Gaivota Azul aí. Gaivota Azul. E é isso, né? É isso aí. Vocês acham que vai ter um estrondo? Não vai, cara. Vai ser lento. Tá acontecendo. Já começou, mas não sabe. E aí Não vai, cara. 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 Obrigado.